Olá pessoal, meu nome é Flávio Alves, do canal Cordel Versátil, mas hoje eu vou falar do Carlton Pedro, mais um moçambicano, por mim também cancelado. Hoje eu peço desculpa por não falar tudo rimado em versos de cordel. Faz bastante tempo que eu não falo dos youtubers moçambicanos, até porque deixei de falar para não virar um canal de fofocas ou resenha. Não tenho nada contra esses canais e tem alguns que eu admiro, porque fala a verdade. E quando comete algum erro, tem a hombridade de pedir desculpas. E eu posso citar o canal do G de Paula, um canal que chama a atenção pelo respeito e a educação do proprietário. O G, quando faz uma crítica, ele tem um certo cuidado e ao mesmo tempo faz um elogio. Eu fiquei super indignado com o festival de youtubers moçambicanos mendigando doações aos brasileiros, mas sempre tinha um celular para fazer vídeos. Por aí já é de se estranhar, não é? Se são tão pobrezinhos mostrando miséria, não deveriam ter celular e internet. A insistência de dizer que ama o Brasil é super irritante. O corpo vestido com a camisa verde e amarela. E tem outros que botam uma bandeira do Brasil de fundo. Tem que impressionar de qualquer maneira. E tem outros que chegam aqui a falar com respeito, discutindo conosco. Aliás, falta de respeito. É conosco, que somos brasileiros. E cheios de direitos, outros vêm parir seus filhos para ter cidadania brasileira e falam mal da comida hospitalar, dizendo que a comida é de dar aos cães. Sinceramente, ninguém merece. E tem gente que ainda defende esse tipo de gente. Mas tem muitos youtubers que não são assim. Moram aqui no Brasil e sabem nos respeitar. E agora, para lascar, o Carlton Pedro pisou na bola. Vi várias capas de vídeo falando sobre o vídeo que ele fez. Nos comparando com bovinhos. Eu sempre fui muito fã do Carlton. Fico triste em saber sobre esse comportamento dele. Eu não vi o vídeo, mas eu acredito no G de Paula. Porque eu assisti ao vídeo onde o G também não gostou. Infelizmente, senhor Carlton. Mesmo com suas desculpas esfarrapadas, serei obrigado a te cancelar também. E pare de falar do Brasil e foca no teu país. É uma vergonha ver um bocado de youtuber moçambicano não valorizar o seu próprio país. E a desculpa é porque o Brasil influencia. E que tudo na TV vem do Brasil. Então, não vamos consumir um produto de gados, tá bom? É isso aí. Deixe seu comentário agora. Se inscreva no canal. E eu agradeço. Muito obrigado.